Quero assas o mínimo, não é Zé? Não me tarou isso. Patina, mas patina para burro. Quem está a fazer sinal de música? Está-me a assustar. Está-me a assustar. A sua espera. Quase que estive passando sem o caralho, não é? No vaso da vizinha. Não tem nada a ver. Curvão? É sempre com curvão. Não tem nada a saber. E afundirem o nosso objetivo. Vamos afundirem o nosso objetivo até lá acima.